a cervicalgia ocorre quando essa região da coluna vertebral que as sete primeiros vértebras a partir da cabeça apresentam um quadro de dor olá sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal artrite reumatoide muito além das juntas eu sou a Renata e como é que vocês estão espero que todos estejam super bem com a graça de Deus já se inscreve aqui no canal e também não se esqueça deixar o seu like aqui o seu joinha me ajuda muito a divulgação do canal e também assistir o vídeo até o final comentar compartilhar enfim fica à vontade aí também para seguir nossas redes sociais tá tá tudo aqui embaixo inclusive o nosso grupo do WhatsApp onde você pode participar interagir com mais pessoas aí que tem doenças crônicas doenças autoimunes tá bom bom gente a gente sente assim os ombros e pescoços rígidos doloridos isso pode estar ligado à postura também alguma alteração estrutural estresse ou apenas um cansaço aí por excesso de esforço caso esse esse incômodo persista ou esteja muito mais forte que o costume é importante aí não se automedicar tá bom as dores desconforto causado também pela inflamação dessa parte atrás do pescoço compromete grande parte das atividades rotineiras que a gente realiza muitas vezes aí impedindo a gente de trabalhar né praticar esporte e até mesmo na parte do lazer o torcicolo por exemplo que é uma dor que se limita aos músculos ao redor do pescoço a estereose cervical que acompanha a artrose cervical a hérnia de disco cervical os traumatismos são alguns exemplos de afeições aí que causam dor na nossa coluna aí cervical né mas afinal de conta entendendo mais sobre a cervicalgia a gente vai entender um pouco como funciona a nossa coluna cervical a nossa coluna cervical é composta de sete vértebras sete vértebras ligada por músculos e ligamentos que formam aí uma ponte uma ponte óssea entre a cabeça e o tronco então ela é a porção da coluna vertebral mais frágil e controla os movimentos da cabeça em relação ao tronco e assegura a sua a sua sustentação também a realização desses movimentos é possível sobretudo em decorrência e das articulações da coluna que também auxilia na nossa proteção aí do conteúdo interno a medula espinhal então por vezes é está livre movimentação comprometida e o corpo tem dificuldade também de se recuperar a quiropacia ela justamente na recuperação deste movimento é removendo assim a subrupção e renovando a capacidade do corpo e de curtar-se aí ao mesmo né outra coisa importante também é a gente ficar atento né a sintomas a as dores a intensidades dela também né é muito importante tem tipos de cervicalgia a cervicalgia crônica que geralmente leva uma artrose das vértebras cervical isso se deve ao fato de a gente não poder trabalhar de uma forma simétrica ou fluida né a reação inflamatória se cronifica e essa intoxicação leva uma artrose com passar dos anos tem a cervicalgia aguda que é o fruto de lesões musculares ou articulares e decorrente aí de uma má postura ou por movimentos bruscos ela também pode aparecer após um choque violento na cervical provocando um traumatismo cervical em casos raro ela pode ser ligada a uma doença infecciosa e reumática ou tumoral também pode ter outras causas da cervicalgia estresse que por sua vez provoca a rigidez muscular a contratura e distensão muscular acidental acidentes e lesões no pescoço falta de condicionamento físico adequado movimentos repetitivos manter a má postura por muitas horas como por exemplo dirigindo estudando na mesa enfim o envelhecimento natural e a estenose que eu falei que é o tratamento do canal vertebral também e como que é esse tratamento então da cervicalgia o tratamento é iniciado e com a consciência de quanto essa região tem sido agredida aí pela rotina que a pessoa tem levado após uma avaliação minuciosa deve ser planejado aí para o paciente uma sequência de tratamento escolhida óbvio de acordo com as necessidades detectada nessa avaliação fazendo com que o tratamento seja individualizado e não o mesmo tratamento para todos tá depois de ter obtido o motivo da dor estrutura-se um conjunto com a pessoa uma abordagem multiprofissional então faz parte do escopo quiroxipaxista cercar a pessoa de atenção suficiente para poder indicar outro profissional quando necessário a quiropraxia é capaz de avaliar este caso de cervicalgia não será ajudado aí pelo quiropraxia ou encaminhar o caso para outro profissional como eu falei uma vez passada a fase aguda e uma abordagem mais cuidadosa aos mais pouco a pessoa vai retornar os seus movimentos e junto com ele o corpo passa a se recuperar e quando não houver sinais de compreensão nervosa severa óbvio aí sim vai continuar a sua recuperação e melhora do quadro a principal diferença aí de fazer uma quiropraxia para os demais tratamento é que ela não utiliza medicamentos ou qualquer procedimento cirúrgico tá ela se vale de técnicas manuais que visa ajustar ou manipular as articulações promovendo assim a interação entre a coluna vertebral e o sistema músico esquelético e se realizado a por um profissional habilitado tem o potencial necessário para tratar e prevenir diversos tipos de dores tá bom é apenas cinco por cento dos casos de cervicalgia são indicadas para cirurgia mesmo em casos mais graves recomenda-se esgotar as possibilidades conservadoras antes de um procedimento cirúrgico será que existe aí uma prevenção dela da cervicalgia bom se ela tem evoluído ao longo dos anos e pós cirúrgico já não é tão complicado como em alguns anos atrás então apesar disso é altamente recomendado que se tome consciência do motivo que levou esse quadro de dor é por pois como sem cirurgia a rotina vai mudar bastante então cada pessoa tem uma rotina com muita flexões no pescoço por exemplo com você cirurgia ela vai ter que ter muito mais atenção e esses gestos aí terá que buscar umas formas de relaxamento né sendo assim independendo do tratamento da escolha quando se decide cuidar do corpo a gente tem que estar ciente de que um tratamento isolado não vai resolver o problema o corpo está sempre tentando se recuperar e ele só precisa estar livre de agressões e interrupções em suas inteligências inatas né por isso que é importante a gente ter todo o cuidado uma boa postura né saber fazer uns alongamentos para a gente não ter aí tem que passar por uma cervicalgia e comente aqui embaixo você já foi diagnosticada com cervicalgia como eu falei aí ela essa dor na coluna vertebral nessa região aí das nossas sete primeiras vértebra apresenta um quadro de dor intensa né espero muito que você tenha gostado desse vídeo comente aqui dessa opinião vai lá no whatsapp também não participar te convido para ir lá também em outras redes sociais do artístico que tá aqui embaixo na descrição obrigado pelo seu like pela sua inscrição e até o próximo artístico que é matói de muita lenda juntas fiquem todos com deus tchau tchau